Meu nome é Carlos Viago e eu tenho 10 anos e na minha casa moram 5 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Hoje eu quero agradecer a Visão Mundial por toda a minha comunidade que eles tenham doado a Sexta Base. E eu estou muito feliz. Meu nome é Silvia, tenho 34 anos. Atualmente na minha casa moram 4 pessoas. Eu, minha mãe, meu crime, minha filha. Devido à pandemia, minha mãe teve que parar de trabalhar. A minha filha, assim como os outros, não estão indo para a escola, estão tendo aula online. É um pouco complicado, mas os estudos têm que continuar. Essas crianças também têm que se esforçar um pouquinho. E, assim, a gente agradece as pessoas que ajudam nesse momento. Tantas outras que estão precisando. Visão Mundial com seus parceiros. Sondra, minha família é contemplada. Muitas outras são. Então, a gente agradece muito. Olá, eu sou Solange. Na minha casa moram meus filhos. Meus dois filhos, Simon e o Endo. Tenho 16 anos. E atualmente estão desempregados devido à pandemia. Atualmente, meus filhos, principalmente o Simon, não estão indo para a escola, mas estão tendo aula complementar em casa, né, virtual, devido à pandemia. Mas a gente tem esperança que dias melhores virão, que essa tempestade passe, né. E a Visão Mundial tem nos ajudado muito com essa cesta básica. Vem trazendo alegria e o alimento para o nosso lar. Olá, meu nome é Leila. O meu nome é Luiz Eduardo. Atualmente, na minha casa, mora eu. Meu esposo, Luiz Eduardo, minha filha de 19 anos. Eu venho recebendo ajuda da Visão Mundial. É algo que nos ajuda muito, desde o ano passado. E devido à pandemia, houve muitos desempregos do meu marido. Então, essa cesta veio mesmo para nos ajudar. Que Deus abençoe todos os patrocinadores da Visão Mundial. e dê muita saúde, paz. E logo, logo, essa pandemia vai passar. Beijo, tchau.